Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos mais uma vez no nosso canal. Eu sou o Nathanael, adoro plantas e hoje vou mostrar para vocês como mudar um belíssimo antúrio como esse, ter ele sempre florido na casa de vocês. Vou deixar a dica também de substrato e de adubo para vocês também, tá bom? Eu vou mostrar agora outros que eu tenho para vocês. Espero que vocês curtam bastante. Já aproveita e já se inscreve aqui no canal para acompanhar tudo, tá? E ter planta bonita como essa na casa de vocês. Olha só pessoal, isso aqui é algum dos antúrios que eu tenho, tá? No momento eles não estão ruim de floração, porque está no período da chuva, chuvoso. Eles não estão florindo bem, mas sempre eles me dão flores muito, muito bonitas. Tenho assim, misturado com samambaia. Ele sozinho. Tem esse aqui que está cheio de broteio, que ele também está precisando ser mudado. Aqui tem sempre barulho, tá pessoal? E esse daqui que eu plantei aqui, ó, num tronco de coqueiro. Fiz um arranjo, esse ficou bem bonito. Eu vou tentar fazer, mostrar ele sozinho também, tá bom? Olha aí que bacana. Ele ficou muito, muito bonito e está se desenvolvendo super bem. Tenho também aqui esse roxo, tá? Eu tenho algumas cores. Esse roxo aqui, que também está num potinho. E eu vou mudar ele também em breve. Tenho também um negro que está aqui. Vou mostrar aqui para vocês, ó. Ah, deixa eu ver aqui. Deixa eu voltar a volta aqui. Tem esse negro que está bastante bonito. Ele está florindo agora. Acabei de mudar ele também. E está bem bacana, tá bom? Então é isso. É um antúrio muito fácil de cuidar. E olha só, pessoal. Aqui está chovendo. Está um período muito bacana para mim para fazer essas mudanças. Está aqui na minha região quente. Mas agora está quente e úmido. É muito legal para fazer essas trocas de substrato. Está chovendo aqui. Grava aqui do lado de fora. Tive que parar. Mas agora parou um pouquinho a chuva e vou voltar, tá? Pessoal, para vocês mudarem o antúrio, você vai precisar de pouquíssimas coisas, tá? De verdade. Uma bacia de plástico. Eu gosto muito de bacia de plástico porque ela retém a umidade aqui na minha região. Eu moro em Natal, aqui no Rio Grande do Norte. E aqui é muito quente, pessoal. Então, se você mora na região mais fria e com mais umidade, você pode usar de barro. Mas eu prefiro. Já testei. E vasilha de plástico dá super certo. Eu vou usar também. Isso aqui é bucha de coco. Pózão de coco. Mas você pode encontrar chip de coco. E vou usar também a fibra do coco, tá? O pessoal sempre me pergunta nos comentários qual o material que eu utilizo. Eu vou deixar linkado no primeiro comentário fixado o link dos produtos que eu uso, tá? E aí vocês podem comprar lá e acaba também me ajudando. É o mesmo material, são baratinhos. Dá para você manter sua planta super bacana, tá? Vou pegar aqui. Deixa eu pegar aqui. Aqui está o antúrio, tá? Então ele está precisando ser limpo, ó. Cheio de folha já flores secas. Gente, esse daqui é o mini antúrio. Ele não para de florear. É sempre assim, ó. Agora é claro, se você dá mal manutenção para ele, ele vai ficar muito melhor. Ele está cheio de raizinha aqui embaixo. Deixa eu mostrar aqui para vocês, ó. Muitas raízes novas bonitas, tá? E eu já fiz esse transplante há um tempo. E agora ele está precisando que ele está grande. O antúrio é da família das arace. Elas são plantas de ambiente mais sombreado. Elas ficam em sombra de árvore. Então é uma planta legal para a gente deixar dentro de casa ou em uma área bastante sombreada. Esse meu fica aqui nesse sombrito. Eu tenho sombrito aqui a 70%. E ele fica bem protegido. Ele já está bem grande, como vocês estão vendo aí. Ele está bem cheio. E eu não quero mudar ele. Eu não quero fazer muda, não. Não quero fazer muda. Eu quero colocar ele em uma vasilha maior. Que é para um tempo eu ter um antúrio bem grandão, tá? Então é bem simples, ó. Como ele é quase da mesma altura, eu vou só tirar ele daqui. E, ó, a raiz como está muito boa. Isso aqui também, gente, é esse material aqui, tá? É o mesmo material. Eu estou usando aqui um pouquinho de fibra de coco, como eu já falei para vocês. E também um pouquinho de asfágnio. Mas se você não tiver asfágnio, não tem problema. Aqui eu tenho só a fibra de coco com o adubo, tá? Eu vou colocar aqui uma pequena camada embaixo. Fazer uma caminha. Vou sentar ele aqui, ó. Só sentar ele aqui. E aqui eu vou só completar com a fibra do coco. O vento aqui está soprando fibra para tudo quanto é lado. Mas vai dar certo. A buchinha do coco, tá? Lembrando, pessoal, que eu vou deixar aqui nos comentários fixados os materiais que eu vou utilizar. E vocês podem comprar diretamente da Amazon, tá? Diretamente da Amazon. E vocês vão ter esse material na casa de vocês. Ó, já praticamente já está pronto. Eu vou colocar só umas fibras aqui por cima. Ele vai ficar assim um pouquinho bambu, tá? Aí eu vou colocar um pouquinho de fibra aqui dentro. Ó, é fibra de coco mesmo, tá? Se você não quiser comprar ou não puder comprar, você pode fazer mesmo na sua região. Esse material eu compro porque eu não tenho muito tempo para fazer. Eu acabo comprando aqui pela internet mesmo. Chega na minha casa. É baratinho, não é caro. E fica bem bacana também. É pouco material, mas assim, é... Você está cuidando da sua plantinha. Fica muito bacana também, né? E olha só, gente. Pouquinho tempo. Acho que eu gastei uns três minutinhos, tá? E já está replantado. Eu vou fazer só mais uma limpeza aqui nela daqui a pouquinho. E eu mostro para vocês o resultado no final. Tá. Está pronto já? Está praticamente pronto, tá? Só que a gente tem que lembrar que esse material que a gente colocou aqui agora é um material que não tem nutriente. E aí eu uso sim um nutriente. Um adubo específico para a floração, tá? De liberação lenta. E esse aqui eu recomendo, tá certo, pessoal? A planta não vai ficar bonita assim se você não colocar uma nutrição. E eu utilizo esse daqui, ó. Tá? Da Forte Cote. É um tipo de adubo que ele vai ter liberação lenta. Eu vou também deixar aqui na descrição, nos meus comentários, eu vou deixar o link para vocês também adquirirem esse produto aqui. É um pouco mais caro, né? Tão baratinho. Mas dá para comprar tranquilamente, tá? Eu vou procurar o mais barato para vocês, tá? Que é o que eu compro também. E eles são umas bolinhas. Você só precisa colocar a cada três meses, ó. Deixa eu mostrar aqui para vocês. Ó. É umas bolotinhas. Então, e só coloca aqui por cima. Esse é legal porque não tem perigo de queimar a planta de vocês, tá, pessoal? Pode colocar sem medo, sem problema nenhum. E vocês vão ter planta assim bem, bem interessante, ó. Tá finalizado. E olha só aqui, ó. Que coisa linda. Vocês vão ter planta assim em casa, na casa de vocês. Sempre florida. Recomendo demais, tá? E o Antônio é legal. Como vocês viram aí, tem ele de várias cores, tá? E a gente consegue fazer, inclusive, uma coleção bem bacana. Gente, o vídeo de hoje era isso. Fiquem com Deus. E até o nosso próximo vídeo. Tchau. Olha que bonitão.